Música ... e a bola bata ali nas costas, diz o árbitro da partida. Tenta a equipa da trofa sair para o contra-ataque. Tem trabalhado ali, atenção, ao Hélder Sousa. Jonega ali para Hélder Sousa. Aí está Hélder Sousa, camisola 31. Ali organizar o jogo ofensivo do Trofense. Nova tabela com Tiago. Depois vai haver falta de João Teixeira. E a ponta pé livre para a equipa do Trofense. É, Hélder Sousa a tentar pegar no jogo do Trofense. Combinação ali com o Mateus. De novo Hélder Sousa a receber. Aí vai ele tentando ganhar a zona central e ganha autenticamente esta. Ganha a falta. Ganha a falta, era aquilo que ele estava à procura. Não tinha muito para fazer, com três jogadores à sua volta. E lá está a experiência. Acabou por ganhar a falta. Uma falta perigosa. Que ele costuma bater muito bem. E um lance de perigo para a nossa baliza. Temos que despertar rapidamente. Está um jogo muito morno. Está um jogo bom para a equipa do Trofense. Que é uma equipa, acima de tudo, que é mais agressiva do que a equipa do Benfica. É uma equipa que, por isso, acaba por ganhar uma certa supremacia a nível do Meikam. Também pela sua agressividade. Por isso há que despertar rápido. Porque senão arriscamos-nos depois a sofrer. Este livre batido ali para a zona de Varela. Aí está o Viafara jogando lá para o lado esquerdo. O cruzamento de Alder Sousa quase apanhava. Agora é importante parar este contra-ataque. Era importantíssimo que o Ruben... O Ruben Pinto tentou, mas saiu bem ali. A equipa do Benfica, que nesta segunda parte tem estado um pouco adormecida. Dado também a sua vantagem, faz com que os jogadores se relaxem um pouco dentro de campo. E deixem a equipa do Trofense pensar um pouco. O Benfica, que agora ainda está mais tranquila no terreno de jogo. Vamos então ao livro de Alder Sousa. Bola levantada e a passar muito perto da baliza. Varela fez um voo impressionante. Não sei se a bola vai à baliza, não sei se seria uma defesa extraordinária de Varela. Que ele estava lá no sítio. Não sei sepected. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso?